Formar magistrados tecnicamente competentes, eticamente justos, gerencialmente mais céleres. Contribuir para o aperfeiçoamento profissional com foco no trabalho, com base no trabalho, voltado para o trabalho. Qualificar para aprimorar, reciclar para atualizar. Ao promover o conhecimento desde a instalação da Enamat, em setembro de 2006, a Justiça do Trabalho vem fazendo escola. E lá se vão mais de 11 anos. Criada com a Emenda Constitucional nº 45, colocou à disposição instalações modernas, uma equipe de apoio qualificada e as mais avançadas técnicas de ensino. Desde então, na sede da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho no TST, em Brasília, juízes trabalhistas são alunos permanentes. O instrumento poderoso da Enamat e das escolas de magistratura dizem respeito exatamente à formação deontológica do magistrado, para que ele possa se aperfeiçoar, se identificar com a sua carreira profissional, entender a sua instituição, compreender como ela funciona e saber quais são os melhores caminhos para que ele possa ter melhores resultados. Para os recém-encoçados, a Enamat oferece cursos presenciais de formação inicial. As atividades incluem aulas e oficinas de práticas simuladas, além de debates sobre os mais variados temas. A administração judiciária, relacionamento com a sociedade e a mídia e técnicas de conciliação, de interrogatório e de julgamento são alguns deles. Os cursos de formação continuada, seminários e colóquios jurídicos, presenciais ou à distância, são organizados para os magistrados mais experientes. Qualquer um que esteja em exercício, em qualquer grau de jurisdição e que queira se aperfeiçoar para enfrentar os desafios da carreira, como a efetividade da execução trabalhista e a administração dos tribunais, pode participar. Já os juízes formadores das escolas regionais de magistratura participam de cursos de formação de formadores, voltados para a qualificação de instrutores e profissionais de ensino que atuam nas escolas judiciais dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. A escola busca acompanhar mudanças nas leis, como o novo Código de Processo Civil e a Reforma Trabalhista. É a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho que coordena o Sistema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho, composto por todas as escolas judiciais, de modo a permitir o desenvolvimento das atividades de formação com harmonia e mais eficiência. Enamate. Onde a justiça vai à escola.